Vamos dar uma passadinha lá no nosso portal, o rcn67.com.br. rcn67.com.br é o seguinte, pode ser que aconteça, tem gente que não gosta de Facebook, né? Hoje em dia é o Insta, é todo mundo no Insta, no TikTok, né? Então você não precisa, depende se você tá fora de Três Lagoas, você não consegue assistir pelo canal 13.1 da sua TV e você quer ficar informado. É só você entrar no rcn67.com.br, porque já de cara você já tem o nosso ao vivo. Você clica, dá o play lá, pronto, você vai acompanhar o nosso conteúdo ao vivo. Aqui, ó, tamo aqui, tamo ao vivo, é no rcn67.com.br. Você pode acompanhar o RCN Notícias pela manhã com Ana Cristina Santos, você pode acompanhar os demais produtos aqui do Grupo RCN. Desce um pouquinho pra gente, produção, vamos dar uma navegada pelo RCN67. Isso, olha, notícias aqui do Estado, você acompanha no RCN67. Vai descendo, vai descendo, isso, vai descendo. É isso aqui, esse é o nosso RCN67. Aí volta lá pra cima, produção, porque a gente vai entrar nas notícias de Três Lagoas. Clicando aqui, em Três Lagoas, pode clicar, isso, olha aqui, ó. Descendo aqui, se você clicar aqui no play, pronto, aqui você já assiste o TVC agora, os demais programas aqui do Grupo RCN. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Isso aqui, ó, pode parar aqui. Matrículas estão abertas para cursos de música e iniciação pelo programa Musicol. Pode clicar pra gente, produção, vamos entender melhor essa notícia aqui. Sai quentinha do nosso portal de notícias. Essas vagas são para cursos de iniciação musical e são válidas aqui pra Três Lagoas. O projeto Sustenidos, em parceria com a Diretoria de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura SEMEC, da Prefeitura de Três Lagoas, informa que estão abertas as matrículas para os cursos de música e transformação pelo programa Musicol. Quer saber mais? Acesse lá o rcn67.com.br. Lá a gente coloca todo o nosso conteúdo no nosso portal de notícias, o rcn67.com.br. Às vezes você ligou a TV, está acabando de passar alguma notícia e você se interessou por esse assunto, Entra lá, está lá no rcn67.com.br. Ao longo de todo o dia, todas as nossas redações espalhadas por todo o Estado passam notícias extremamente relevantes pra você direto do nosso portal rcn67.